Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Unifam E não, você não está no canal errado Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved Porém agora estou me aventurando no Venglora, estou trazendo vídeos E eu peço que você se inscreva aí E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade São pelo menos 3 vídeos por dia e 5 lives por semana, normalmente à noite Então é isso, muito obrigado pela sua atenção Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal Eu vou ficando por aqui, deixa o like no vídeo e... Falou! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Galera, antes de tudo, peço que vocês desçam aqui embaixo e clica no joinha e na confiança E também é muito importante que vocês cliquem no joinha e comentem aqui no vídeo para o YouTube Sempre mandar os vídeos do canal para vocês Ele só está entregando os vídeos para a galera que tem uma interação com o canal Um exemplo é se você curte o canal de culinária Quando você dá joinha e comentar lá O YouTube vai sempre recomendar para vocês o vídeo daquele canal de culinária Então se você curte aqui o canal, cara, sempre deixe seu joinha Sempre comente para o YouTube sempre estar te mandando os vídeos novos aqui do canal, beleza? Então desce o dedo aí embaixo, ganca aquele like Vamos tentar bater 1.500 joinhas, pelo menos nesse vídeo aqui E molecada, seguinte, hoje vamos falar sobre um assunto que muitos jogadores até hoje têm dúvida Mesmo jogadores intermediários ali têm dúvida sobre esse assunto Jogadores ainda que não têm o nível necessário para utilizar esse modo Que é sobre o modo draft, sim, existe muita dúvida sobre ele E hoje vim aqui para tirar essas dúvidas E de cara vou tirar logo a primeira dúvida que é a que eu mais recebo Nos comentários do vídeo quando eu jogo alguma partida ranqueada que estou no início do draft Primeiro que as pessoas perguntam, que modo é esse? Bom, o modo draft é um modo de seleção de herói Que você pode banir um herói do jogo Onde sua equipe nem a equipe adversária vai poder escolher E quando você escolher um herói, ninguém mais vai poder escolher o mesmo herói Ele é bem diferente das partidas das cegas Que você não vê o que o adversário está escolhendo E vocês podem pegar o mesmo herói, como dois Taka e dois Ardan na mesma partida O modo draft está disponível apenas nas partidas ranqueadas E muita gente pergunta, Jeff, mas eu jogo partida ranqueada Não consigo jogar no modo draft Porque ele só está disponível, galera, para o pessoal que já tem rank 7 ou superior O motivo da Senk fazer isso, de colocar uma exigência para você utilizar o modo draft É mais por questão de você ter todos os heróis necessários Para poder aproveitar da melhor forma possível o draft Então é por esse motivo que é possível utilizar o draft apenas quando você tiver o rank 7 ou superior Porque até lá você já vai ter bastante herói novo E não terá esse problema aí de falta de herói na escolha do draft Bom, acho que com isso já esclareci o que realmente é o draft Para mais ninguém ter dúvida sobre isso Agora eu vou falar sobre como você deve fazer as escolhas do draft Porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso Eu vejo muitas pessoas, até mesmo com o rank um pouco alto Cometendo alguns erros que não dá para cometer Então vamos lá, eu estou com essa tela aqui de draft de exemplo Vou mostrar para vocês situações e ocasiões onde você deve ou não banir determinado herói e tudo mais Começando aqui pelo lado azul Temos a oportunidade de banir um herói Você vai ter aqui o primeiro ban no jogo Mas afinal qual herói você vai banir? Se você estiver em uma competição ou jogando uma partida privada Que você já conhece os adversários e sabe qual herói ele utiliza Então sem dúvida alguma você vai banir o herói que seu adversário mais utiliza Que ele mais joga bem Então se você conhecer o herói adversário que ele manja Então você já vai banir de cara aqui Porém em partidas ranqueadas você não tem como saber quem é seu adversário Então esse método aí de seleção para banimento está descartado Não vai dar certo E com isso vai restar outras duas formas de banimento A primeira é a composição Você vai banir o herói que pode quebrar a composição da sua equipe Então você já pensa Não, tal herói vai prejudicar demais a composição da minha equipe Tenho que banir ele E o outro critério de banimento é a questão do meta O que é meta? O meta é os heróis que estão fortes na atualização Então é bacana você sempre dar uma olhada naquele vídeo que faço aqui no canal De buffs e nerfs Mostrando qual herói teve mudanças Qual tiveram melhorias Quais foram prejudicadas Então vocês tem que ficar muito ligado nisso Ver qual herói é o meta mais forte da atualização Tipo em atualizações passadas tivemos o Baron Em uma época que ele estava absurdamente forte Então ele sempre era o primeiro banimento Ele era sempre banido A menos que sua equipe quisesse jogar com ele Aí já era outro caso Nesse caso aqui da equipe azul Se você sabe que tem um herói meta Você não precisa baní-lo Se você manjar esse herói Você pode deixar ele aberto Para a sua equipe escolher Como vocês são o primeiro a escolher Mas já já vamos falar sobre isso Então se tiver um herói que está muito forte E vocês não forem utilizar Dar um ban nele Na atualização passada era o Ren Ele estava absurdamente forte Ou você escolhia Ou você dava um pick nele Ou você dava um ban Não tinha meio termo Eram essas duas opções que você tinha Não tem como deixar Não tinha como deixar o Ren aberto Para o adversário E ia complicar demais a situação Até os heróis que podem alterar o Ren Estavam com muito problema Muita dificuldade de enfrentá-lo Então nesse caso Composição O herói que pode quebrar A composição E também o meta atual Era o mais forte do meta atual Então esses são os dois critérios Que você pode utilizar para banimento Tem um outro critério de banimento Que não mencionei ainda Porque ele é mais individual Ele não é tão em grupo Assim você não vai estar pensando Tanto em equipe Vai ser algo mais individual É quando tem algum herói Que é cauta E do herói que você quer utilizar Para aquela partida Vamos dar um exemplo Se você quer pegar um Taka Mas você tem muito medo De uma petal De uma coxca Talvez um Fortress ali Então você vai ter que dar banimento Nesse herói que você está com mais receio De enfrentar utilizando o Taka Então com isso você pode dar um ban Sei lá na petal Por exemplo E escolher o seu Taka Eu recomendo isso? Bom, não recomendo Porque você está pensando mais em você E não em equipe Então pode acabar Deixando aberto um herói meta O adversário pega Algo do tipo Vai complicar a situação do jogo Então recomendo Os dois critérios Que falei anteriormente E esse aqui Eu acho que não é a melhor opção Então vamos lá Vamos dar um ban aqui Para fazer o exemplo da simulação Como eu sei que a Rona Está muito forte Está no meta Então meu ban vai ser Rona Ela foi minha escolha de banimento Agora a equipe B Tem uma outra opção de ban E a situação aqui Do seu critério Vai mudar um pouco Por que vai mudar? Ah gente Porque você tem que pensar um pouco também Na composição adversária Sabe aquele último pensamento Aquele último critério Que mencionei Que era individual Sobre banimento Então nesse caso aqui Você pode utilizar o inverso Para ter uma opção de banimento Eu acho que isso ficou Um pouquinho complicado De entender Deixa eu falar de uma forma Aqui mais tranquila Vamos imaginar Que eu bani ali A petal Com isso ficaria Meio que na cara Que minha opção De pique Aí seria um Taka Ou talvez uma Cash Com isso Temos essa forma De selecionar Nosso banimento Podemos dar um ban Aqui no Taka Pensando nisso Mas claro Se eu tivesse escolhido Uma petal Para esse draft Aqui minha opção Seria um herói Que é fraco Contra a Rona Então eu já iria Tirá-lo do jogo Então esse É um critério de banimento O outro critério Vai se manter Do lado azul Que é herói meta Da atualização Qual herói Tá forte Nessa atualização Além da Rona Claro Bom Um herói Que tá forte Nessa atualização Apesar dele ter Sofrido um grande NERF Na atualização Passada Da WP Porém CP Ele tá dando Muito trabalho Cara No desafio Venglory Que é o campeonato Aqui do canal Que acontece Todo sábado 8 horas da noite Geral tá convidado Quando com a presença De todos vocês Eu vi muito Black CP Cara Sendo utilizado E tá dando Muito trabalho Então Nesse caso aqui Vamos dar um ban No Black Não pela Rona Ter sido a escolha Mas sim Por ele estar forte Então essa vai ser Nossa opção De banimento Tá aí Ban no Black Com isso Já temos ali Os dois heróis Banidos Agora vai ter aqui O primeiro pick Imagine que você Tá no lado azul Você vai ser o primeiro A selecionar herói Qual herói Você vai escolher Nessa situação Muitos jogadores Quando tá jogando solo Vai logo escolhendo O herói que ele quer brincar Quer garantir A posição dele Só que esse É um pensamento Errado Lembre Você tem que jogar Em equipe O VG é um jogo Que necessita muito Do trabalho Em equipe Então mesmo Quando você estiver Jogando solo Pense em grupo Pense na sua equipe Então digamos Que você quer muito Jogar com o uso CP jungle E você quer escolher Ele de cara Essa não é Uma boa opção Não é uma boa escolha Que você pode fazer E o motivo é simples Se você escolher O uso aqui de cara Então a equipe adversária Vai ter dois piques Iniciais ali Para dar um counter Direto em você Então ele pode escolher Um lane Que tem uma facilidade Para lidar Com o uso E também vai escolher Um suporte Que possa Parar um pouco Esse macaquinho Uma lyra Complica a situação Um lance Também complica muito A situação do uso Então tem que tomar Muito cuidado Com isso Ah pessoal Pera aí Antes de dar continuidade Aqui é muito importante Que você conheça Um pouco sobre Counter dos heróis Fiz um vídeo Especialmente sobre isso Ele está aparecendo Aqui em cima Num card Dá uma conferida Porque vai te ajudar Demais aí No seu modo draft Saber qual herói banir Qual resposta dar Ao pique adversário Então isso vai ser muito bom Então afinal Qual herói você deve escolher Aqui no primeiro pique Do lado azul Os heróis que eu recomendo É um suporte Você vai pegar um herói aí Suporte que está Forte no meta Que dá muita dor de cabeça Ao adversário Então é isso que eu recomendo Bom Vamos pegar aqui Uma Katerine Vai ser o nosso suporte Escolhido Beleza Nesse momento Estamos no lado vermelho E aí Qual herói iremos escolher Bom O que recomendo é o seguinte Você vai pegar O suporte E o lane Não recomendo Que escolha o jungle Agora Deixe o adversário Escolher primeiro Os heróis deles Que aí você escolhe O jungle Você vai dar um ótimo Counter jungle Vai ajudar demais A sua equipe O lane pode se virar Um pouco melhor Ali com os counters É só tomar cuidado E claro que você não vai escolher Nenhum herói Que pode ser alterado Com muita facilidade Por outro herói Adversário Exemplo Você não vai escolher Um sol Jogando aqui Pelo lado vermelho Se você pegar um sol Aqui O adversário pode pegar Uma celeste Por exemplo Aí complica demais A situação Se você estiver No outro lado A situação muda Digamos que o adversário Pega algum herói Que você tem facilidade De enfrentar Você vai lá E pega o counter dele Então o lane Então o lane tem mais facilidade Então a vantagem Do lado azul É que ele vai ter Um counter lane Mas já o lado vermelho Tem um counter jungle Muitos jogadores Consideram o lado vermelho Melhor de se jogar Exatamente por isso Por você ter a possibilidade De dar um counter jungle Então vamos selecionar Aqui dessa vez O Ardan Como a escolha Do suporte Para o time vermelho E vamos escolher O lane E aí Qual lane Iremos escolher Para esse jogo Bom Vamos escolher aqui O Vox Vai ser nossa escolha De lane Será um Vox WP É o que está forte Até o momento Há muitas atualizações O Vox WP está forte Então vamos manter O Vox WP Mas aí tá Qual será A nossa resposta Contra esse Vox WP Qual herói Podemos escolher Para dar um counter nele Bom Tem um ringo ali Que é um counter Do Vox Há muito tempo Vamos colocar Um ringo mesmo Para confrontar o Vox Então tá aí Já conseguimos um counter lane Então vamos escolher Aqui um herói CP Digamos que o ringo Vai jogar ali Com a build WP Isso também é muito importante Tente fazer as composições Sua equipe Sempre assim Um WP Outro CP Não faça a equipe Toda CP Ou a equipe Toda WP Tem que ter muita Comunicação em equipe Para saber Se isso vai valer a pena Ou não Se estiver jogando solo Cara Joga só com um herói CP Outro WP Aí eu acho que é o mais recomendado Então vamos imaginar Que o ringo é WP Vamos pegar aqui O ringo Como O CP Jungle Da equipe Aí com isso Vai restar Apenas um draft E é nesse draft Que você tem que fazer Um bom aproveitamento Então tá aí Selecionamos aqui O ringo Para a equipe azul Agora vamos imaginar Que estamos na equipe vermelha Qual herói você iria escolher Você tem que fazer a escolha Pensando Um counter Tem que escolher O melhor counter possível Para o herói adversário Ah Jeff Mas eu não sei Jogar com todos os heróis Cara Aprende Você precisa saber Dominar todos os heróis Conhecer as habilidades De todos os heróis Isso é necessário sim Para você se tornar Um jogador melhor Então nesse caso aqui Podemos pegar heróis Que possam atacar Longa distância E tenha uma boa Movimentação Uma boa Gameplay Para você não ficar Próximo demais Ele pode enraizar você Causar um stun Para você Em um devido local E causar muito dano Um herói que recomendo Nessa situação aqui Seria a Sky É uma excelente escolha Aqui Com isso Teríamos duas composições Muito interessantes Com dois scouts Um em cada lado Isso seria muito bacana É difícil prever um resultado Assim Então essa seria a melhor forma De você Fazer um draft De forma segura Segue todas Essas dicas Que dei Nesse vídeo É muito importante Ver também Um vídeo que recomendei Que está lá no card Mostrando os scouts De cada um dos heróis Que vai te ajudar Demais também Se você tem alguma Dica bacana Tem conhecimento Quer compartilhar Com outros jogadores Comente aqui abaixo Relacionado a esse assunto Eu irei fixar O seu comentário Aqui para que todos Possam ver Ou dar um coração Também aí Para ficar no topo E ajudar cada vez Mais pessoas A ajudar a nossa comunidade E nosso servidor A ficar maior Rico Em conhecimento E se você tiver também Alguma sugestão De vídeo aqui Para o canal Comenta aqui abaixo Isso vai me ajudar Demais a saber O que vocês precisam Para eu poder Produzir um vídeo Com muita dedicação E amor para vocês Beleza Então é isso jovens Muito obrigado Mais uma vez Pela sua atenção E pelo apoio E carinho de sempre Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Fold Tchau